meu pai também, meu pai era doido tem algum pai aqui? eu quero falar com aquele senhor que tá lá em cima o senhor é pai? não, o senhor não, é o outro aqui e baixo? isso, isso, qual é o seu nome? Yuri? não é nome de pai, Yuri? meu pai é João, José, Joaquim qualquer um que é Thales, tá vendo o nome de pai? como é teu nome? Yuri, né? é pai? Júlio? ah, Júlio é nome de pai cadê a Sandy? foi pai, tô ligando ei, Júlio, Júlio e aí, Sandy, Júlio, tudo bem? tu é pai, né? o que é que todos os pais tem na cabeça? que eles acham que a hora que eles acordam é a hora de todo mundo acordar o que eu não vai na casa dela bate na porta, e aí, mas não vai lá em casa não? talvez eu não ouvi uma palavra, mano, senhor queria que eu fosse estudante antigo, queria que eu fosse estudante de Direito, Medicina eu falei, pai, meu negócio é humor, não sei o que o meu filho tem que estudar só que a escola fazia, eu não queria estudar, gente um exemplo Joãozinho tem 30 laranjas comeu 25, quantas ficaram? 5, só que a única coisa que eu conseguia pensar é, meu Deus do céu, quem é o satanás que come 25 laranjas? quem é a pessoa que só com um pedaço e fala assim carai, meu irmão, vou deixar uma vou comer, não tem uma pessoa dessa não existe e por causa disso eu saí de casa também saí de casa também, porque na minha casa tinha apagado, para apagar a dúvida galera aqui vamos apagar isso, porque tinha um rapaz aqui que estava me incomodando na revista mas tinha um aí, aí poxa cheio de criança que sobrinho quer visitar a gente quer visitar a casa da tia que eu sei o que é que sobrinho quer na casa da gente e vai pra casa da gente e cria um lance pequeno assim e eu não sei se vocês aqui já tiveram a incrível sensação de tentar brincar com a criança que você brinca a primeira vez que ela não quer parar mais e você quer seguir a vida você quer seguir sua vida quer ter seus filhos quer ter sua mulher quer criar sua casa o menino quer brincar a vida inteira ele quer brincar você está assistindo televisão na sala assistindo televisão eles chegam parando no seu pé ficam olhando pra sua cara o menino chega assim o menino está aqui você está parado ele chega assim porque não tem que brincar na bola não tem que brincar vai pra lá vai vai pra lá fora vai 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 Oh, gostoso. Legal, né? Maior que você vai fazer. É demais. Você faz 25 vezes, a criança tá com a mesma reação da primeira vez. Tá bom, mano. Vai lá, vai. Quer brincar de bola? Vou pegar. Não é pra voltar, não. Dá a bola, dá. Vou me ligar, né, pô? Me dá a risa de bola. Dá. Ah, é boa. Ah, muito legal. Não, ó. Uh, uh. Ai. Você brincar de bola? Dá. Me dá a bola? Não corre, não, mano. Dá a bola? Não dá? Vou brincar, mano. Tá. Ó. Não, não, não. Tchau. 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 Obrigado.